O espetáculo Aqueles Dois é baseado no conto de Caio Fernando Abreu. A peça estreou em novembro de 2007 e já foi apresentada em 15 estados brasileiros e até no exterior. Agora chegou a vez de Guaxupé conferir essa premiada montagem. O espetáculo Aqueles Dois é baseado no conto homônimo do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. É um espetáculo que lida com muito humor, com muita musicalidade, com leveza, sobre a amizade desenvolvida por dois funcionários de uma repartição. E a partir daí isso gera incômodo aos demais funcionários desse lugar. Ainda de acordo com o Marcelo, durante a passagem da Expedição Lunar, os atores estão aproveitando também para realizar oficinas em Guaxupé. Uma delas é intitulada de O Ator Criador. A oficina Ator Criador é um trabalho que a gente compartilha os nossos processos de criação da Companhia Luna Luneira com o público. Então nessa oficina a gente tem a possibilidade de vivenciar alguns processos de criação como trabalhos corporais, contato e improvisação, alguns trabalhos vocais, alguns jogos de improvisação. Marcelo conta que uma segunda oficina também acontece amanhã em Guaxupé, a de produção cultural. Muitas vezes as pessoas têm ideias interessantes para desenvolver trabalhos culturais, seja de teatro, música, dança, exposição, e não sabem como tentar viabilizar esse trabalho, esse projeto. Então o que a gente faz nessa oficina é mostrar para o público-alvo um pouco da nossa experiência de viabilização desses projetos culturais e a partir daí a gente dá indícios, vai dando caminhos possíveis para que esses projetos sejam viabilizados.